Galera, a gente vem aqui num parque aqui em Curitiba, e eles vão andar de patina. O Nenho vai cair! Já podemos ir pra casa? Já andei já! Não era esse o desafio? Vai Nenho, vai Nenho! Você vai cair, Nenho! Não, é meu vídeo, sai! Não, é meu! Ah, seu bosta! Meu! Você vai cair, menine! Um, é mesmo? É! Eu quero que a Nenha caia no lago! E aí galera, beleza! Mais um! Nenha! Oi! O zinheiro caiu! O zinheiro tava assim, eu falei, ó o zinheiro ali! Aí ele vira pra cá, ele virou e bateu a perna e você ficou assim... Ah, coitado! Tadinho! Vai Nenho, quero ver se você anda! Eu também! Você não sabe andar! Eu tive que ir! Vamos, amor! Vai Nenho! Vai! Eu vou te dar um impulso, vai! Não tenho medo! Não faz isso no nosso, tá louco! Mas faz igual o Pig! Vai Nenho! Fica até ali e eu vou até lá! Amor! Não cai Nenho! Ah, o Nenho não cai! Deixa eu pôr meu zinheiro ali! A gente vai ficar por aqui, né? Ó! Um pé na frente e outro atrás, velho! Esse aqui tá... Você caiu de seguro, vai! Eu troquei, achei que eu ia! Hã? Você caiu de seguro! Eu acho que ela vai pulando de lá, porque... Não, vamos lá logo pra lá, por sinal de tem minigame! Claro que a gente pode ir embora! Tem mais ninguém lá! Não, mas lá pro fundo não! Eu entendi, tem minigame lá! Eu já tô cansado já, gente! Podia ir embora! Craseiro! 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 Vamos lá! Vamos zero! Craseiro! Cê deu muito! Dei pila perna! Ah, vai ser menino assim, viu! Viu! Vai, Nehinha! Enquanto que eu te vou pegar o chinelo! Segure câmera! Tá pegando em câmera! Tá pegando! Aqui na sua frente! Ai! Tem que ter que ser nem tiro! Tá pegando! A Nehinha está aprendendo, galera! Vai, Nehinha! Vai, Entra aqui! Vai, Nehinha! Nehinha, vai dar ruim aí! Curaça, curaça Pode ir no Viero Vem, Viero Vai, Nenha, de novo, vai Eu tô cansada agora Agora eu tô cansada Vai, Nenha Eu quero ir lá, eu quero ir no laguinho Nenha A Nenha é famosa Oi, ó filho, beleza? Obrigada Oi, tranquilo? Vai, Pig Olha, Nenha O Viero tá ali ainda Dá uma boa imoral pra ele Cansa isso, Pig? Não, mas aqui que é É, viu, parece que todo mundo O Pig acho que ele trabalhava no Mercado Lá no Carrefour Ele vai cair Cadê o Nenha? Não sei Olha lá ele Cadê? Cadê? Lá no fundo Cori! Pai do que o homem tá cagado Todo mundo olhando a minha Ele quase caiu Vai, Nenha, eu quero ver você andar Não, eu quero ir lá na outra Lá você vai cair no lago? Vai te patinar Vai te correr Não sei Não sei Mano, tô no sozinho Olha isso Vai Vai Aqui eu consegui O Viero caiu de novo De novo O patinho dele é mais amante O Nenho O Nenho O Nenho é mais rápido Ai, não tô em fim O Nenho O Nenho O Nenho não O Nenho caiu O Nenho caiu O Nenho caiu uma vez Se bolou lá embaixo Caiu rápido Se quicou do chão Vai Nenho O Nenho Mas seria de chicleta Ele tem que perder Lá é mais rápido Eu acho Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Aela Nossa, o você já doendo Já doendo Vem Nenho O Nenho O Nenho Vem Nenho Quem canta melhor, fica Quem canta melhor dos três O Nenho Como você sabe andar? Hã? Como você sabe andar nisso? Já andava quando a criança A gente tava falando que estava Ah, é? Olha lá, o Nenha vai cair, o Nenha vai cair. Oh, oh, oh! Ele é uma pravesse elevada. Ele vai tomar um barco. Você perdeu a torta, Nenha? Segura a porta! Segura a porta! Bom, galera, eu já me deu pra fazer a porta. despedida dos nenhos, né, eu não filmei porque despedida sempre é triste, a galera não gosta de ver, tá ligado mas eu tô aqui no aeroporto já, agora são tipo 10 horas da manhã e... eu só vou pegar, eu vou meio de meio que deu uma atrasada e eu vou ficar tipo 2 horas e meia sem fazer nada aí eu fui ali na livraria e eu comprei o livro do Christian só pra ficar lendo, eu nunca li ele também nunca li, então eu falei vou comprar, vou comprar e vou ler então eu vou ler o livro do Christian, depois eu falo se é bom ou não mas a gente já falou pra mim que é bom então, é isso aí eu gostei pra caramba de Curitiba, velho não gosto de espirida mas eu gostei pra caramba daqui, velho na moral, achei muito legal, velho quem sabe eu não venha morar aqui não sei mas, é isso aí então eu vou esperar não vou, né, não tem mais o que eu fazer, não tem mais o que eu possa fazer é, eu espero que vocês tenham curtido esse meio que vlog foi um pouco curto, né porque eu vim mais pra descansar também pra conhecer a cidade dar uns rolê com eles, né é isso aí, galera então eu vou ler aqui o livro do Christian e vamos ver como que é então eu já volto, galera